Olá, confira agora as principais manchetes do site Farol de Notícias. A Polícia Federal, com apoio das Secretarias de Defesa Social de Pernambuco, Paraíba e Ceará, deflagrou na manhã desta quarta-feira, dia 12, a Operação Metástase, para desarticular uma associação criminosa miliciana com características típicas de grupo de extermínio, integrada por policiais militares e civis dos três estados. No sertão de Pernambuco, eles atuavam em Salgueiro, Serra Talhada, Oricuri e Parnamirim, e eram especializados na prática de crimes violentos contra a vida, além de outras condutas ilícitas. Um homem de 54 anos foi assaltado na tarde do último sábado, dia 8, em Serra Talhada, por volta das 4 horas da tarde, na Avenida Enoque Nascido Oliveira, no centro da cidade. A vítima prestou queixa na Delegacia de Polícia Civil, explicando que foi abordado por três homens e que um deles estava armado com uma faca. Com a crescente onda de medo em torno das ameaças de invasão e violência em escolas e creches de Serra Talhada, a Polícia Civil está mobilizando forças para investigar e coibir possíveis ataques nas instituições. Em conversa com a reportagem do Farol de Notícias, o delegado municipal, Assis Moreira, comentou as ameaças e, segundo ele, alguns vídeos que estão sendo compartilhados nas redes sociais não procedem, mas que é necessário investigar e evitar qualquer crime do tipo. Nesta quarta-feira 12, por volta das 12 horas da tarde, o Farol de Notícias esteve na cadeia pública de Serra Talhada e conversou com mães e esposas de detentos que se encontravam no local, angustiadas devido a uma ação da Polícia Penal, com equipes de Caruaru, Arco Verde e Salgueiro, dentre outras agências que não foram informadas. Segundo o relato das familiares, alguns detentos foram transferidos na ambulância do SAMU, outros estavam deitados no pátio debaixo de sol, além de terem ouvido alguns gritos. Veja mais detalhes no Farol. E nesta terça-feira, dia 11, o médico urologista Luiz Pinto deu detalhes sobre o estado de saúde do humorista serratalhadense Vicente Moreira de Andrade Neto, mais conhecido por Tiringa, que foi hospitalizado nesta segunda-feira, dia 10, na Casa de Saúde São Vicente, em Serra Talhada. Tiringa passa bem e já se recupera em casa. Confira essas e outras notícias no site faroldenoticias.com.br e aqui na TV Farol. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti